E com barro Para que eu tirei esse conjunto E para morir, meu ser jovem A minha dor me solta é Com a senhora para eu te cuidar E com a senhora para eu te cuidar Se me quer saber Se eu te cuidar Como a senhora eu te cuidar E com a senhora eu te cuidar E com a senhora eu te cuidar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh